Como improvisar enquanto está rolando uma introdução de piano, uma introdução de violão ou uma introdução com a banda completa? Quer descobrir? Depois da vinheta eu te explico. Graças e paz amados, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Vaz e vocês são todos muito bem-vindos ao Cantando do Zero, o curso de técnica vocal gratuito mais completo do YouTube. É isso mesmo. Eu estou aqui para abençoar a sua vida e toda semana teremos novos vídeos. Então, por favor, se você ainda não é inscrito, meu irmão, minha irmã, para de sofrer. Se inscreva agora, ativa ali o sininho, chacoalha ele aí. Por quê? Para não perder nada do que eu vou postar aqui semanalmente, ok? Dá aquele likezinho para ajudar o canal a crescer e comenta aqui embaixo quais são as suas dificuldades referentes ao improviso vocal e se você tem noção do que é isso, tá bom? Antes de começar, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Filipenses 4, no verso 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Meu irmão, minha irmã, eu tenho aprendido ao longo da minha vida a ter um coração grato. Ao invés de ficar pedindo para Deus coisas, me dá, me dá, me dá, me abençoa, abre pote, faz aquilo, faz assado. Deus, obrigado por tudo, pela minha vida, pela saúde, pela casa que eu moro, pelo alimento, por poder falar, por poder andar, por poder respirar, pelos dons e talentos que o Senhor confiou a mim. Orar mais agradecendo do que pedindo. Eu tenho certeza que se você parar agora para pensar e lembrar de três milagres que Deus fez na sua vida. Olha, deixa eu lembrar aqui. Meu, eu tenho muitos milagres, cara, muito mais que três, muitos mesmo. Então, eu tenho certeza que se você pensar agora aí, você vai ter muitas coisas, muitos benefícios, bênçãos, milagres que Deus fez na sua vida. Então, por favor, em nome de Jesus, seja grato àquilo que você já tem, ao invés de ficar apenas pedindo, pedindo, pedindo. Então, que você possa ter esse coração, se não tiver, peça para que Deus crie em você um coração grato. No mais, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos ao vídeo, então, de como improvisar, desenvolver um senso de improviso. Eu gosto bastante de improviso vocal e eu quero dar uma introdução nesse tema. Então, se você gosta disso, eu quero te dar caminhos que vão, de fato, melhorar a sua percepção musical. A primeira coisa é trabalhar com a escala maior e a escala menor. São as ferramentas poderosas que, muitas vezes, nós não utilizamos da forma correta. Ah, mas improviso é em cima de pentatônica. Não, não é só pentatônica, nem só pentablues, nem só modos gregos. A escala diatônica também serve para muita coisa. E nós, muitas vezes, pouco aproveitamos essa bênção, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho um campo harmônico de Mi maior, tá? Então, ó, Mi, Fá-stenido, Sá-stenido, Lá, Si, Dó-stenido, Ré-stenido e o Mi, ok? E aí, descendo, Mi, Ré-stenido, Dó-stenido, Si, Lá, Sá-stenido, Fá-stenido e o Mi de novo, ok? Então, e aí, fazendo isso com vogais. Por exemplo, ó, Agora, somente vocês e o piano. Vogal A Três, quatro, três É I O U Simples assim. E aí, eu começo, então, a aproveitar trechos da escala maior. Talvez você não vá colocar ela inteira em um improviso. Mas trechos de ascendência, trechos de descendência, ou seja, trechos subindo. Então, suponhamos que tenha uma introdução de piano aqui, ó. A Fica bonito, né? Fica muito bacana. Então, enquanto rola uma introdução, eu não preciso esperar o piano finalizar a parte dele, para então eu ficar aqui, girando o dedinho aqui, e agora? Onde que eu entro? Não, meu irmão. Para com isso, meu irmão. Para de sofrer. Pare de sofrer agora. Jesus tem para você toda a vitória. Para de sofrer, meu irmão. Para de sofrer, meu irmão. Comece a aguçar o seu ouvido, comece a perceber a música, comece a trabalhar a vocalize. Eu estou hoje todo com as mãos aqui, todo um manto aqui de samurai aqui. Então, é isso. Você precisa brincar com a escala maior. Brinca com ela. Então, por exemplo, aqui. Você pode fazer com as vogais, pode fazer com consoantes. Você pode ir para isso. O que você quiser, a consoante, a vogal, não importa. O importante é brincar com a escala, subindo e descendo, ok? Então, eu posso brincar, por exemplo aqui. Só a escala maior. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh Brinque com a escala, ok? E aí você pode fazer isso na hora que você vai cantar Qualquer introdução, em qualquer tom Não importa o tom que você vai cantar Então, por exemplo, aqui Oh 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 Mais lento Mais lento ainda Mais lento que isso, eu não consigo Oh Transição para o falsete, posso fazer? Posso fazer, oh Quebrou, ok? Trocou de registro, trocou de musculatura Ativei o CT, chamei ele para mim Olha que bonito que fica, fica show Então, às vezes eu falo um ahm, às vezes eu falo mais fechado, mais ahm mesmo Nasal, né? Mais indo faringe O que você quiser fazer, tudo é possível Aquele que crê E você pode Todas as coisas naquele que te fortalece Inclusive fazer um improviso vocal Fábio, mas o que eu preciso então? Me ensina Estou aqui para abençoar sua vida Se porventura não é inscrito ainda Se inscreva agora no canal Badala o sino aí, chacoalha ele aí Dedinha no like para ajudar o canal a crescer Compartilha esse canal Ou esse vídeo com o seu grupo de louvor Com mais pessoas que cantam Porque nós queremos alcançar a excelência Queremos espalhar essa semente ao maior número possível de pessoas Ok? Então, é possível sim você improvisar Comece simples Comece fazendo algo simples Como por exemplo Grava a sua voz fazendo isso Olha que simples Que bonitinho que fica Aí você começa a gravar Memoriza o caminho Cria em gramas Memória muscular Plus memória musical Ok? Músculo e ouvido juntos A hora que você vai cantar Fica ativado Fica natural Ok? Então, ó Deixa eu pegar uma intro aqui, ó Ó, comecei com A Mudei pro O Finalizei com U Então, ó Ó, ó Ó, ó Grandes provações tens passado Em momentos tens chorado Sem ter o que fazer Sem ninguém pra conversar Sem poder se levantar e reagir Isso não tem na música Eu estou improvisando em cima do campo harmônico E fica bacana Fica bonito Se você tá gostando, comenta aqui embaixo Fábio, que bacana isso, legal Eu não consigo fazer isso Eu consigo fazer isso Eu faço isso de uma forma intuitiva Comenta aqui embaixo Eu quero saber quais são as suas dificuldades Referente ao improviso vocal Então, a dica é Pega um campo harmônico maior E esmiúça ele Ok? Então, vai pra cima Cai pra dentro, tá? Vou deixar de novo aqui o gravadinho As cinco vogais, tá? Vamos lá A Três Quatro Três Vê em casa Depois de se gravar Pra começar a checar o nível de afinação Mais percepção Só o piano A Três Quatro Três E E I O U Show! Eu já deixei o pianinho gravadinho aqui na aula Para você em casa depois gravar com a sua voz em cima desse piano aqui Ok? Então vai para cima, cai para dentro Soco na cara do cão, ok? Vamos lá Então, brincar com a escala maior Subindo e descendo, ascendente e descendente, tá? Outra dica muito bacana também é a meia escala Agudo E também pode fazer a escala inteira aqui no agudo Se você for mulher, por exemplo, ok? Então, é isso Dominar a escala aqui, pegar, trabalhar em cima dela, brincar, sentir Deixar o som entrar, ir para cima Se gravar, checar a afinação, checar a escala, os intervalos corretos E uma dica muito bacana também É você tentar criar alguma coisa em cima de uma canção que você canta Então, por exemplo, aqui, vou cantar a canção Se Humilhar Ah, 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 ah Vou me entregar Totalmente Eu faço muito isso, né? Quando eu estou ministrando o louvor na minha igreja, eu brinco muito com a minha voz, improvisando, sem exagero, tudo com bom senso, ok? Tô de olho em você que fica exagerando aí, vai cantar um parabéns pra você, calma, bom senso, bom senso, sempre com bom senso, ok? É bom e nós gostamos, ok? Ah, outra dica muito bacana é você ir pro YouTube, colocar ali, ó, backing track R&B, tá? Eu vou escrever aqui pra vocês, ok? Backing track R&B ou backing track soul. Vai aparecer um monte de backing track pra você começar a improvisar com o seu vocal. Então, eu já cliquei em um aqui, ó, que está no mesmo tom do nosso vozexista aqui, tá? E ele tá aqui, ó. E ele tá aqui, ó, que está no mesmo. E ele tá aqui, ó, que está no mesmo. E ele tá aqui, ó, que está no mesmo. E ele tá aqui, ó, que está no mesmo. Pulsete De novo Improviso Eu estou aqui Pra abençoar Sua vida Vasos, vasos E o abraço Cantando do zero Vai te ensinar A dominar Escalas maiores Dominando As escalas Maiores Ascendente e descendente Sim, sim Excelência sempre Sim, senhor Excelência sempre Sim, senhor Porque Jesus merece Excelência sempre Excelência sempre Sim, sim Cantando do zero Vai abençoar você Sim, sim Cantando do zero Vai abençoar você Eu creio Improvisa Brinca Brinca, brinca Sente De novo Escala Vem Vem Nanananananananananananananananananananananananananananananananananda Oh, não Vasos de alabastro Cantem comigo, improvisem, não tenham medo, vocês vão conseguir Eu creio, cantando do zero vai ajudar vocês a cantar melhor com excelência Improvisando, memória musical, criando em grama Difícil esse, hein? Na, 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 na E aqui você vai embora, até o final do back and track Uns são mais longos, outros mais curtinhos Aqui está a escala de Mi maior, a escala diatônica Aplicada a um backing track E aí gente, é senso de improviso O que vier, veio Brinquem, não tenha medo Se gravem E comecem a aplicar isso na música Fica muito bacana quando tem uma introdução de piano E um vocalize Alguém vocalizando, fazendo já um arranjo vocal muito bacana No início da música Isso é uma coisa muito bacana Eu gosto bastante Então aqui foi apenas uma introdução Depois vamos ser exemplos mais difíceis Como melisma, apujatura, yodel E por aí vai Gostou? Quer se aprofundar? Quer conhecer mais sobre técnica vocal? Quer que eu seja o seu vocal coach? É possível, clique agora neste WhatsApp aqui Eu quero que você conheça o meu curso Canto Consciente E você vai falar comigo Eu quero explicar para você como funciona o passo a passo Para que você se torne meu aluno ou minha aluna Eu quero cuidar da estética vocal Da sua voz Clique agora, não perca essa grande oportunidade No mais Que Deus te abençoe Bons estudos E excelência Sempre Sempre Música 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 Obrigado.